Atenção pra essa história! Você tá vendo imagens de um crime registrado agora há pouco, no União da Vitória, na Zona Sul de Londrina. Um crime barba. Um homem que teria sido executado por um autor do crime, que chegou numa motocicleta. Foram vários disparos. Foram vários tiros. E o repórter Lamartine Cortes, que esteve no local, tem as informações ao vivo. Lamartine, boa noite! Boa noite, Juliano. Boa noite a todos que estão acompanhando. Cidade Alerta, um crime que aconteceu em plena luz do dia, por volta das 4 horas da tarde. De acordo com a polícia, dois homens chegaram nesta casa, que fica ali na Rua dos Médicos, na esquina, ali na Rua dos Médicos. Esses dois homens estavam de moto. Eles desceram e atacaram Cláudio Gonçalves, de 54 anos. Ele que estava sozinho na casa dele. Portanto, os parentes não estavam nem próximos, Juliano. Tanto que eles nem quiseram e nem tinham como dar detalhes à polícia. Os vizinhos é que ouviram os disparos e, de repente, viram que o Cláudio tinha sido atacado por diversos disparos. Uma arma calibre 9 milímetros utilizada ali no momento dos disparos. Portanto, não se sabe exatamente quem é que fez esses disparos, os dois homens, quem são esses dois homens, muito menos o motivo até o momento. O fato é que, de acordo com a PM, o Cláudio Gonçalves, que acabou perdendo a vida nesta tarde, tinha passagens. Não se sabe se esse crime tem relação com essas passagens, até porque não é uma coisa tão recente. Mas o fato é que ele tinha, sim, passagens. Portanto, a gente está vendo as imagens aí, registradas por volta das quatro, quatro e meia da tarde, ali no conjunto União da Vitória. É mais um crime nesta rua, Juliano, porque eu me lembro de ter feito uma cobertura nesta rua há mais ou menos três meses, em que uma pessoa também envolvida com crime acabou perdendo a vida. Portanto, é um lugar que tem aí um histórico um tanto agressivo, de momentos de crime nesta região. A informação que a gente tem é que duas pessoas estavam nessa moto. Provavelmente, só o garupa atira, né? O que a gente tem nesse tipo de situação, passam as duas pessoas na moto, aquele que está pilotando, obviamente, ele não vai ter condição de segurar uma arma de fogo e pilotar a motocicleta. Então, apenas um dos homens foi o autor da execução. Ao que tudo indica, Juliano, porque um teria colaborado para a fuga, exatamente, né? Como você está dizendo. Os dois chegaram juntos, teriam chego junto na moto. Tanto que os vizinhos, depois dos barulhos, é que foram ver o que tinha acontecido. E viram ali os momentos finais, quando as duas pessoas subiram na moto e foram embora em disparada, em alta velocidade. Portanto, os vizinhos viram, a cena que os vizinhos viram foi a saída dessas pessoas da casa, já em disparada, ali na rua dos médicos. Eu repito, em plena luz do dia, por volta das quatro horas da tarde, quando os disparos foram feitos ali no Conjunto União da Vitória, Juliano. Bom, e a informação que a gente tem é que ele tem várias passagens pela polícia e, inclusive, muita gente está comentando na internet, nas redes sociais, que o Cláudio Gonçalves Ferreira, de 54 anos, teria participação num assalto a um comércio registrado há algum tempo, onde, inclusive, o proprietário foi assassinado. Não se confirmam essas informações neste momento, tá? E tudo ainda é muito inicial nessa investigação. O que é que se sabe? Este homem foi executado, provavelmente, numa clara característica de uma vingança criminosa. Ele estava sozinho em casa. Os tiros disparados foram de uma pistola 9mm, porque essas foram as cápsulas encontradas, você está vendo aí, pela perícia técnica, ainda no local. Então, a partir de agora, a polícia vai buscar elementos junto a familiares, vai tentar entender. Esse homem estava sendo ameaçado? Ele teve participação, realmente, neste latrocínio registrado no estabelecimento comercial em Londrina já há algum tempo? Quais eram os crimes em que a polícia tem informações de que ele estava envolvido? O Lamartine conversou com a polícia no local, né? A polícia militar falou um pouquinho a respeito desse crime e as informações preliminares, né, Lamartine? Exatamente, Juliano, o tenente Bernardi, que estava ali no momento, acompanhando os outros policiais, aliás, muitos policiais ali no momento, a gente chegou assim que a perícia chegou, o IML também já estava ali no local, e já havia uma análise preliminar, até porque as pessoas, obviamente, não queriam comentar, né, os vizinhos temem, não é uma coisa tão simples assim, e conseguiam informações, ainda mais minutos depois de tudo ter acontecido. Mas o tenente já tinha alguns detalhes aí que a gente pôde confirmar nessa história, Juliano. Ah é? Ah, então tá. Vamos acompanhar essa entrevista, então. Foi inicialmente a ligação para a avião 90, né, formando disparos de arno de fogo aqui na região, logo em seguida mais chamadas, formando, solicitando apoio médico e indivíduo baleado. Chegando no local ali, junto com as equipes médicas, constatamos ali que num dos cômodos da casa, indivíduo deitado ali na cama, com vários disparos ali. Após o atendimento médico, foi confirmado o óbito aí, agora estamos aguardando aí as equipes de perícia para realizar a varredura do local ali, para se ter alguma informação adicional, né, o local está isolado e aguardando a perícia. A família chegou a falar alguma coisa? A única testemunha ali que apresentou para a gente, o filho dele que disse que ouviu os disparos, né, e dois indivíduos embarcando numa moto e deixando o local, né. Mas ele inicialmente não sabia o que era, depois que ele acabou se deparando com o próprio pai lá em óbito, né, um indivíduo de aproximadamente 54 anos aí, e o filho dele acabou encontrando ele depois lá em óbito, e depois que ele entendeu que aquela moto poderia ser os autores do homicídio. Ele possui passagem já há vários anos atrás, né, inclusive relatado ali pela família que ele foi preso com objetos roubados aí, mas isso há mais de 10 anos atrás, né. Ultimamente aí não constam passagens recentes aí no nome dele. Vamos aguardar, tá? Toda essa história passa a ser investigada pela Delegacia de Homicídios. Ele estava sozinho em casa, a gente percebeu ali nesse ponto da Rua dos Médicos, União da Vitória, tem muita gente que vê a gente, tem muita gente trabalhadora. E até porque o crime aconteceu, Lamartine, por volta das 4 da tarde, muita gente estava trabalhando. Já é mais do fundo do bairro ali. Então, tudo isso ainda vai querecer de uma investigação, entender como é que foi. Obviamente que lá não é tão comum, talvez nos estabelecimentos comerciais, ali da Rua dos Cozinheiros, que é a principal da União, existam câmeras de segurança que flagraram essa moto. Mas tudo isso, repito, é um começo de investigação que a gente vai acompanhar de perto. Daqui a pouco você volta ao vivo, Lamartine. Aconteceu, você fica sabendo primeiro aqui.